E agora a gente fala um pouquinho de pecuária, né? O fato de pastagens bem manejadas contribuir para a produtividade do rebanho já é bem conhecido. E a Embrapa comprovou novamente essa realidade, mas agora na Amazônia. Um estudo desenvolvido por mais de duas décadas em parceria com pecuaristas do Acre mostrou que pastagens de alta performance são capazes de aumentar em 30% a produção de carne por hectare, melhorando a rentabilidade das fazendas e ainda trazendo benefícios para o meio ambiente, como a ciclagem de nutrientes no solo e também o sequestro de carbono. Os resultados e técnicas que permitiram esse resultado, chamado de Sistema Guaxupé, será apresentado amanhã, mas nós já trazemos alguns detalhes para vocês agora aqui no Planeta Campo com o pesquisador Carlos Maurício Soares de Andrade, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Carlos. Desculpa. Boa tarde, Ael. Boa tarde aos telespectadores do Canal Rural. É isso mesmo. Estamos aqui para falar um pouco sobre o Sistema Guaxupé. Ótimo, Carlos. Bom, vamos começar então explicando um pouquinho qual que é a base desse sistema, quais são os princípios e técnicas que vocês estão aplicando para alcançar esse aumento de 30% na produtividade de carne, de bezerros por hectare. Então, esse trabalho começou em 1998, em parceria da Embrapa com alguns pecuaristas aqui do Acre, e nós chegamos agora num sistema de produção que tem se mostrado muito interessante para essa região. O Sistema Guaxupé, ele fundamenta em quatro princípios. O primeiro dele é uma diversificação muito bem feita de forrageiras na propriedade. A gente sabe que a gente tem uma diversidade de solos de ambiente muito grande aqui na Amazônia, e aqui no Acre não é diferente, com solos mal drenados, e a gente precisa utilizar, combinar as forrageiras recomendadas pela pesquisa para a região de uma forma bastante inteligente. O outro fundamento é a autossuficiência e nitrogênio dessas pastagens. Isso a gente consegue com a consorciação dos capins com uma liguminosa chamada amendoim forrageiro. Essa liguminosa tem a capacidade de fixar nitrogênio do ar, assim como a soja, como o feijão, e isso faz com que essas pastagens tenham uma vida útil muito maior, e além do que, ela é muito nutritiva. Então, rica em proteína, você aumenta o ganho de peso dos animais. Um outro princípio muito importante é a tolerância zero com plantas daninhas, ou seja, o pecuarista tem que ter uma atitude proativa, uma atitude de fazer a manutenção constante dessas pastagens, não deixar produzir sementes e alimentar o banco de sementes de plantas daninhas no solo, e isso você consegue reduzir plantas daninhas ao longo do tempo de uma forma muito eficaz. E o último princípio é pasto bem manejado e gado bem alimentado o ano inteiro, ou seja, esse é um fundamento de qualquer sistema de produção a pasto. Se você não tiver um bom manejo de pasto, um bom gerenciamento de suas pastagens, você não vai conseguir ter produtividade. Tá certo, são quatro princípios aí, quatro bases muito importantes, né? São 25 anos já de pesquisa, né? Como você falou, vocês começaram aí no finzinho de 1998, foi isso? 1998, né Carlos? E aí com esse sistema também, além de tudo isso que você falou, também é possível aumentar a capacidade de suporte do pasto e também deixar as pastagens produtivas por mais tempo, né? Elas têm essa característica de ser uma cultura perene, a gente precisa cuidar disso, né Carlos? Exato, a gente tem hoje sistemas de intensificação da pecuária que são baseados em pastagens temporárias, por exemplo, o sistema de integração lavoura-pecuária, né? Mas em regiões onde você não tem aptidão para lavoura, você tem que buscar sistemas baseados em pastagens permanentes, pastagens que para durar décadas aí, séculos, né? E mais para isso, você precisa então formar essas pastagens de uma forma inteligente, formar essas pastagens com tecnologia, né? Diversificando as forrageiras na propriedade e assegurando a manutenção dos níveis de fertilidade do solo e nitrogênio é muito importante para isso. Então o sistema foi todo pensado e foi aperfeiçoado por esses pecuaristas parceiros para que a gente consiga um sistema produtivo, né? Um índice de produtividade muito acima da média da região aqui do Brasil, mas também que mantém essas pastagens ao longo do tempo. Um baixo custo de recuperação dessas pastagens, poucas intervenções de reforma de pastagens nessas fazendas. Legal. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Vocês desenvolveram esse estudo baseado no Acre, mas de acordo ali com as especificidades da região, ele também poderia ser adaptado para outros lugares do bioma, ali para os novos estados da Amazônia, estimulando a intensificação da produção a pasto ali? Exatamente. O sistema foi desenvolvido aqui no Acre, ele foi validado em três fazendas que são fazendas referência hoje desse sistema aqui no Acre, ao longo dos últimos 25 anos, mas os princípios e as tecnologias desse sistema, eles se adequam a qualquer região do Brasil, né? Então, assim, o sistema se adequa muito bem a todas as regiões que você faça o investimento em pastagens permanentes aqui na Amazônia, e a gente está falando aí, somente nesses áreas sem aptidão para integração lavoura-pecuária, áreas com solos mais mal drenados ou com topografia um pouco mais ondulada, a gente está falando aí acima de 20 milhões de hectares de área de potencial de adoção nesse sistema. Somente aqui no Estado do Arco, são 2 milhões de hectares de pastagens com aptidão para o sistema guachupé. Então, assim, os produtores de todo o Brasil são mais produtivos e sistemas de produção mais bem adaptados à nossa região. Bacana, Carlos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais desse sistema que permite tanta produtividade no bioma amazônico. Eu que agradeço. Obrigado pela minha disposição. Obrigada a você mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.